E o Brasil segue firme para bater o recorde de candidatos barrados em uma eleição. O recorde anterior é das eleições passadas e o desse ano muito provavelmente vai ser quebrado daqui a quatro anos. Até agora, o Ministério Público Eleitoral tentou barrar 2.636 registros, cerca de 10% do total das candidaturas, mostrando que os métodos de investigação do Ministério ainda tem muito a melhorar. Do lado dos presidenciáveis, o chuchu favorito do empresariado paulistano caiu não só nas pesquisas, mas numa creche, no Distrito Federal, e com uma criança no colo. Pô, tadinha da criança, levar tomba acontece, mas colo do Alckmin ninguém merece. Pô, só o Dória pra gostar desse colo. E gostar mais ou menos, porque ele ainda tem toda uma rasteira no Geraldo antes das eleições. Ah, mas isso aí é o jeitinho dele. Na creche, nenhuma merenda foi localizada. Bom, pelo menos esse ano as quedas dos presidenciáveis têm sido em creches e não em aviões. No Porto de Santos, mais de uma tonelada de cocaína foi apreendida. Péssima notícia para os empresários e políticos que têm optado pelo transporte hidroviário de drogas. Por outro lado, a família Perrella comemorou a notícia, que deve fazer os negócios recolarem. E depois de compartilhar um vídeo da Amada Foca sem dar os créditos, a página do Facebook do Tico Santa Cruz foi atacada e tirada do ar. Ainda não se sabe... Ou, será que tiraram o cara do ar por causa do nosso vídeo? Glória a Deus!